Vamos ouvir o que diz neste momento o ministro Flávio Dino. Do mesmo modo que o governador Jerônimo frisar que, infelizmente, no mundo e no Brasil e nos vários estados, nós temos ciclos de violência instaurados por múltiplas razões. E um desses fatos no Rio de Janeiro, portanto distante aqui do território baiano, o médico Perseu, da rede estadual da Bahia, acabou sendo uma das vítimas de um crime que nós já estamos, desde as primeiras horas, por intermédio da Polícia Federal, atuando para ajudar a Polícia do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a esclarecer. Essa visita aqui cumpre múltiplos propósitos. Eu já tinha vindo aqui celebrar parcerias com o governo da Bahia. Evidentemente, nesses últimos dias, tenho conversado muito com a bancada federal da Bahia, especialmente com o governador Jerônimo. Ele esteve comigo, nós nos falamos por telefone várias vezes, a equipe dele esteve conosco várias vezes, os nossos dirigentes que aqui estão, o doutor Andrei, que é diretor-geral da Polícia Federal, o doutor Fernando, diretor da Polícia Rodoviária Federal, o secretário Tadeu Alencar, que é o secretário nacional de Segurança Pública, todos mobilizados nesse mutirão em defesa da vida e da integridade do patrimônio do povo da Bahia. Nós estamos aqui porque, nessas etapas de colaboração com o governo do Estado, nós tivemos a inauguração da Igreja de São Francisco, é uma obra financiada pelo Ministério da Justiça, junto com o IFAM, e alguém poderia perguntar, bom, a Igreja e a Segurança Pública? Sim, irmãos e irmãs, porque nós temos uma visão integral da Segurança Pública, e lembramos a figura da Deusa da Justiça, a Temes, que desde milênios tem nas suas mãos uma balança e uma espada, e a política de Segurança Pública tem que seguir essa visão. A balança é a ponderação, é a busca da justiça, e é, nesse momento, um policiamento assentado na técnica. É também a existência de políticas sociais, como incentivo às religiões, às escolas, à cultura, porque são instrumentos fundamentais em uma política de Segurança Pública integral, totalizadora, cidadã. Por isso, a nossa primeira visita foi essa, e nós estamos aqui anunciando algumas medidas. Em primeiro lugar, claro, em relação à Polícia Federal, que nos anfitriona hoje, agradecer ao senhor superintendente. Nós estamos fazendo a entrega dessa recuperação desse prédio, um investimento da ordem de 22 milhões de reais, mas estamos também, simbolicamente, inaugurando a reforma feita na Polícia Federal em Vitória, da Conquista. Irei assinar aqui o documento que viabilizará a instalação, a instalação, em no máximo 45 dias, da Polícia Federal em Feira de Santana, que é também uma medida muito importante para a Polícia Federal. E vamos também, hoje, junto com o governador Jerônimo, assinar a instalação da FICO, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, juntando Polícia Federal com a Polícia do Estado, na cidade de Ilhéus. Então, é uma ação que abrange várias cidades importantes da Bahia. O governador Jerônimo é detentor de um crédito conosco de aproximadamente 90 milhões de reais, referente a recursos já existentes no Fundo Nacional de Segurança Pública. Nós estamos acrescentando, nesse ano, mais 39 milhões, relativos à parcela de 2023 do Fundo Nacional de Segurança Pública. Desses 39, governador, metade, o senhor já recebeu metade, a gente paga com a graça de nosso senhor Jesus Cristo. Então, antes do Natal, a gente vai quitar. Nós estamos fazendo uma transferência extra para o governo do Estado de 20 milhões, uma crescima, portanto. Esses 20 milhões foram pedidos do governador Jerônimo para aluguel de viaturas, compra de viaturas. Nós estamos contemplando o governo da Bahia, algumas cidades com o programa Escola Segura, são mais 5 milhões, quase 6 milhões. Nós estamos fazendo doações para a polícia da ordem de 1 milhão e 300, para o sistema penitenciário do Estado, 5 milhões e 200, mais uma unidade da PRF, 411 mil, e a PRF vai começar a operação divisa, desenhada junto com o Estado, em que vamos fortalecer o policiamento nas fronteiras da Bahia com os Estados vizinhos, servindo, obviamente, ao povo da Bahia e também ao povo desses outros estados lindeiros, fronteiriços, a Bahia. Nós estamos lançando três editais, um do programa, ministro Paulo, chamado Pronace Juventude, é um edital de 5 milhões de reais, que é Prevenção à Violência, a doutora Tamir Sampaio, trabalhando junto com o Felipe. Há um outro edital de 6 milhões e 800, também na mesma linha, trabalhando com a juventude, política antidrogas. Há um edital de apoio às mulheres vítimas de violência, são mais 2 milhões. Nós fazemos com o Estado a Operação Paz, são 23 milhões que nós estamos investindo, parceria com o Estado, de modo que essa visita de hoje representa a destinação ou ações da ordem de 134 milhões de reais, que se somam aos 90 que o governador Gerardo já tinha. Então, nós estamos falando mais ou menos de 220 milhões que o governador Gerônimo pode ir lá no Ministério da Justiça e resgatar. Nessas várias ações. E quero frisar que todas as ações que o presidente Lula determinou são feitas em parceria com os Estados, independentemente do partido que governa o Estado. Hoje nós tivemos essa tragédia no Rio de Janeiro, que vive há muitas décadas uma situação de crise, chamemos assim, crônica na segurança. E desde as primeiras horas eu falei com o presidente Lula, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o governador do Rio de Janeiro, que é do PL. Falei com o prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, que é do PSD, porque, às vezes, há vozes maledicentes, claro que nenhuma presente aqui nesse ambiente, mas fora daqui, que podem dizer, não, é só porque o Gerônimo é amigo do ministro, é amigo do presidente, é do PT, não. Nós fazemos isso com todos. E uma parte da nossa equipe está aqui, uma parte da nossa equipe está no Rio de Janeiro, nesse momento, do mesmo modo, fortalecendo as ações do governo do Estado. Então, eram esses anúncios, senhoras e senhores, e eu me coloco à disposição para eventuais questionamentos. Começando aqui, ministro. Boa tarde, ministro. Boa tarde, governador. Essa é uma pergunta para os dois. Ó, ok. Está ali procurando, desculpe. O que foi priorizado nesse diálogo com o governo federal sobre os investimentos na segurança pública e o que muda na atuação do governo federal agora para a redução do número total de violências? Nós estamos fazendo essas ações integradas com todos os estados. No caso da Bahia, essa ação começou em 1º de setembro, que é a Operação Paz. É na Bahia mais 11 estados. E nós estamos agora fazendo esses aportes financeiros e ações diretas da PF e da PRF. Lembremos que as ações nossas são integradas com o governo do Estado e nós temos as ações próprias das nossas corporações. Então, eu destaco o fortalecimento desse trabalho integrado com o governo do Estado, com o seu secretário de Segurança e as polícias e destaco essa ampliação da presença da PF e da PRF no território baiano, que é uma política continuada. Segurança pública não tem saída mágica. Conversava isso com o governador Jerônimo. Se houvesse, nós faríamos. Mas em nenhum país do mundo houve isto. A cidade de Nova Iorque vivenciou um programa de segurança por aproximadamente 10 anos até colher os resultados. A cidade de Medellín, na Colômbia, foram quase duas décadas. O que é importante é você ter o caminho certo. E quero aqui esclarecer um ponto muito importante, que foi distorcido. Nós não nos escondemos dos problemas, dos nossos, mas nós temos também o dever de apontar causas da violência no Brasil. E uma dessas causas, eu disse, reafirmo, sublinho e direi sempre, foi o armamentismo irresponsável praticado no Brasil nos últimos anos. Esse é um dos fatores da violência. Eu sei que há pessoas que não gostam de ouvir a verdade, mas a verdade é essa. Porque essas armas foram para o feminicídio, essas armas foram para a violência no trânsito, no bar, nas famílias, e essas armas foram também desviadas para fortalecer quadrilhas, porque barateou o acesso a armas no Brasil. E aí vai a pessoa, chamemos assim de bem-intencionada e compra a arma, mas vai o quadrilheiro também, que falsifica a documentação, cujas quadrilhas nós estamos pela Polícia Federal desmontando todos os dias. Anteontem. Foi em qual estado, doutor Andrei? Goiás. Goiás, estado de Goiás. Fraudadores de documentos que estavam atuando livremente no Brasil. E para onde estavam indo esses fuzis? Estão aparecendo agora. e essa não significa nós nos exonerarmos das nossas responsabilidades. Nós estamos agindo o máximo que nós pudermos, mas as ações incluem falar a verdade, para que o país nunca mais entre nesse beco de trevas, do armamentismo, que é uma política errada no planeta Terra. Uma política irresponsável. E nós estamos agora corrigindo esse caminho, se nós compararmos o governador Jerônimo. O ano passado com este, a circulação de armas, novas armas, caiu pela metade. O que mostra que nós estamos num caminho virtuoso. E, também muito importante, por que as quadrilhas se fortaleceram? Porque elas têm muito dinheiro. Ano passado, a Polícia Federal deste país, no governo pretérito, bloqueou 360 milhões de quadrilhas. Este ano, 2 bilhões e 800 milhões de reais. Ano passado, 368 milhões de reais bloqueados de quadrilhas, facções, organizações criminosas, pela Polícia Federal. Neste ano, no nosso governo, 2 bilhões e 800 milhões de reais. Isso é combater o crime organizado. De verdade. E não com demagogia, e com irresponsabilidade. E vamos continuar nesse caminho. Ministro, existe uma ação que nós estamos fazendo em parceria, que o conceito de integração é, na verdade, um fortalecimento da integração. Já existe. E nós estamos falando de um sistema único, podemos dizer assim. Como tratamos na saúde, na assistência social, a segurança exige um sistema único, onde o governo federal, o governo do Estado, e a participação dos municípios. O município tem também responsabilidade. É um corresponsável. por exemplo, quando as ações de guarda municipal, que é um parceiro, inclusive, aqui na Bahia, da Polícia Militar e Polícia Civil. Nós aqui, ministro, na Bahia, a polícia nossa capacita guardas municipais em um convênio, para que ele possa estar atento. Eles não são policiais, militares, nem civis, mas eles são olhos, são braços, que se atentam àquilo que possa acontecer e fazem ações preventivas. Da mesma forma, quando prefeitas e prefeitos cuidam do município, iluminando ruas, ruas que, às vezes, têm indicadores de crimes, ou ruas, ou bairros, ou comunidades que têm muita frequência de comércio, entradas e saídas de pessoas. Então, nós queremos colocar aqui, ministro Dino, desse desejo nosso em continuar nessa parceria para cima com o governo federal e abaixo, na relação horizontal, com os municípios. Nós temos um sistema e o senhor conhece, o senhor inaugurou conosco aqui há três meses atrás, uma central de operação de inteligência aqui, nos arredores da cidade antiga do Pelourinho, uma central de operações de acompanhamento com câmeras para que isso possa ser colocado às mãos da polícia e, assim, a gente prender. Nós chegamos hoje a prender. Nós estamos em 1.127 pessoas presas com câmeras, sem puxar armas, sem nenhum grau de violência. Então, a inteligência. Quero destacar aqui a inteligência que nós, inclusive, capacitamos o pessoal nosso com a equipe do Ministério. Capacitação, formação, tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Rodoviária em uma companhia, em uma unidade, para que a inteligência nossa possa ser fortalecida. e nós, muitas das vezes, vocês não noticiam um conjunto de crimes que deveriam estar acontecendo. Nós conseguimos barrar com as operações que se antecipam a isso. E eu tenho dito que nenhum ministro, nenhum governador tem o conhecimento da hora do dia dessas operações. A determinação nossa é que façam as operações, que use a inteligência para que isso possa acontecer e a gente faça, naturalmente, uma prevenção. Quero reafirmar que o sentimento nosso, ministro Dino, é que nós, nesses últimos 15, 20 dias, nós conseguimos enfrentar o crime organizado com muita inteligência e unidade. E algum dos repórteres me perguntava lá embaixo novamente, o fato de a Bahia estar conseguindo superar essa situação é motivo de que vocês vão baixar a guarda, nós não vamos baixar a guarda. Tanto o governo federal na parceria conosco, todos os órgãos, nós não vamos baixar a guarda. Nós vamos continuar atentos, realizando as operações, fazendo aquilo que é papel do Estado. Mas é claro, agora em outubro, nós apresentaremos à sociedade um trabalho conjunto com as nossas forças de segurança, parceria com o governo federal, os governos municipais, os mandatos parlamentares e, naturalmente, os órgãos, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria, OAB. O secretário Filipe está coordenando isso, nós apresentaremos à sociedade baiana o que nós chamávamos de Pacto pela Vida. Vamos ver se o nome permanece ou nós criaremos outra marca. Mas a intenção é que a gente possa fortalecer os braços e as pernas de ações de inclusão. Vocês terão, estão convidados e participarão na segunda-feira em Camassari. nós estaremos dando início junto com a Bia. Nós estamos acompanhando, então, Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, falando sobre as medidas do governo federal para conseguir diminuir os índices de criminalidade no Estado baiano. Luiz Inácio Lula da Silva, a gente trouxe esses bastidores, está muito preocupado com o aumento das brigas de facções e da letalidade policial na Bahia. Tem acompanhado de perto do Palácio do Alvorada os índices de violência e ligado para governadores. Lula ligou para Jerônimo Rodrigues nos últimos dias para oferecer as forças policiais em relação a isso. A gente trouxe há pouco a respeito da criminalidade do Rio de Janeiro e do assassinato do irmão da deputada federal Seme Bonfim do pessoal de São Paulo. E a gente trouxe a informação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, é a principal linha de investigação, de que teria havido uma confusão com a aparência de um dos médicos que estava no quiosque na Barra da Tijuca do Rio de Janeiro. Seria o médico Berceu Ribeiro. Ele teria sido confundido com o filho de um miliciano chamado Taylon de Alcântara Barbosa, que é um dos principais chefes da milícia na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, que, portanto, não seria um crime político, mas uma confusão por causa da aparência de ambos. A gente segue acompanhando, então, a coletiva de imprensa com o ministro Flávio Dino. É importante a gente ouvir o que ele tem a dizer. Ele já fez alguns apontamentos sobre o que aconteceu com os médicos no Rio. Vamos entender agora do que trata. A polícia civil do Rio de Janeiro detém o inquérito e a Polícia Federal está colaborando com ações de inteligência e de investigação. Nesse momento, evidentemente, há uma visão clara de que se cuida de uma execução e não de um crime patrimonial. Pela própria dinâmica dos fatos, isso fica bem evidenciado. E há duas ou três linhas de investigação que estão sendo percorridas. O fato de haver a proximidade com dois deputados federais faz com que nós tenhamos essa presença da Polícia Federal, inclusive porque o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, também pediu essa parceria entre a Polícia Legislativa e a Polícia Federal. Falei há pouco com a nossa equipe que está no Rio de Janeiro e eles estão firmes, junto com a Polícia Civil, na convicção de que vão elucidar esse crime porque há indicações já que podem conduzir à configuração da materialidade da autoria do delito. Eu vou pedir ao doutor Andrei se ele tiver alguma informação complementar, porque nós não podemos evidentemente adiantar investigações, mas apenas reiterar, em primeiro lugar as famílias, em segundo lugar a classe médica e todos os profissionais de saúde, em terceiro lugar junto com eles a sociedade do Rio de Janeiro de que esses e outros crimes estão sendo investigados, embora seja infelizmente uma presença constante de milicianos e facções naquele estado há algumas décadas, mas nós jamais banalizamos a perda de vidas humanas. Então uma vida é sagrada, duas, três são sagradas e nós estamos portanto com muita seriedade investigando desde o caso da vereadora Marielle assassinada há cinco anos no Rio de Janeiro e também esses casos diários em que há essa parceria com o governo do estado do Rio e nesse caso também enfatizo que conversei com o prefeito Eduardo Paz do Rio de Janeiro de modo que há um mutirão hoje dos três poderes e as três esferas federativas para poder debelar essa situação grave que o Rio de Janeiro atravessa. Quer complementar? Alguma coisa? Não, o senhor pode falar. É porque ele é policial, né? Eu não sou. Só complementando, ministro. Nossa equipe esteve e está lá com os colegas da Polícia Civil e além da questão da inteligência policial, da nossa atividade de polícia judiciária investigativa, nós colocamos também à disposição todo o nosso parque tecnológico, os nossos equipamentos não só de inteligência mas de perícia, de balística, de imagens para que a gente possa assessorando e apoiando a Polícia Civil contribuir na ilustração desse delito. Perfeito. Tem uma coisa que eu não sabia. Tem uma identificação por favor dele? É o doutor Andrei, diretor-geral da Polícia Federal. Obrigado. Aqui agora também? Pois não. Ministro, governador das autoridades, boa tarde, Marissa Almeida, para o Jornal Correio. Eu quero saber se está sendo estudada a possibilidade de trazer a Força Nacional para a Bahia, como foi prometido em Maré, no Rio de Janeiro. E dessas medidas que vão ser anunciadas aqui hoje, qual vai trazer mais impacto imediato para combater a criminalidade e mortes violentas no Estado? Só nesses primeiros cinco dias de outubro já foram oito mortos do tipo. Nós estamos também trabalhando com a Bahia a doação de algumas câmeras para iniciarmos a implantação ainda nesse ano. Deve ser a próxima parceria com o governo do Estado para que haja pioneiramente no Brasil a utilização de tecnologia dos Estados Unidos. É uma tecnologia que vem oriunda do governo dos Estados Unidos, doada ao governo federal. E nós vamos colocar à disposição da Bahia, porque isso também serve para proteger os profissionais e facilitar investigações. Eu acredito nesse caminho junto com o governo do Estado e acredito também que é essa ampliação da presença da PF e da PRF, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Sobre a Força Nacional, que é uma força de apoio à Polícia Militar da Bahia, à Polícia Civil da Bahia, nós sempre estamos com essa possibilidade aberta todos os dias. Essa é uma análise feita todos os dias. O governador Jerônimo faz uma avaliação conosco e nós confiamos nas equipes policiais da Bahia e nesse trabalho da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Caso haja eventualmente um recrudescimento, uma mudança de cenário, é claro que a Força Nacional estará à disposição da Bahia, lembrando, para desfazer, inclusive, eventuais mal entendidos, que quando nós falamos da Força Nacional, nós não estamos falando de forças armadas, porque há quem confunda. A Força Nacional é uma força do Ministério da Justiça integrada por policiais militares de outros estados e ela é uma força de apoio, uma força operacional e que está à disposição se eventualmente o governador e sua equipe avaliarem, mas nesse momento eu concordo com a avaliação do governador de que a ação das polícias estaduais no que se refere às competências do policiamento ostensivo e investigativo com esse fortalecimento da PF e da PRF, que foi o caminho que nós percorremos no Rio Grande do Norte, deve produzir os efeitos que nós esperamos. Para finalizar, está o outro. Boa tarde, ministro. Boa tarde, governador. A gente já sabe que quem está na atuação para combater a violência aqui no Estado é realmente o governo da Bahia. A gente quer saber se tem alguma orientação do Ministério com relação a como lidar com a guerra de facções aqui na Bahia que se diferencie, por exemplo, do que tem sido feito no Rio de Janeiro, onde especialistas afirmam que a situação é de enxugar gelo há anos e também que diminua o confronto nas comunidades que têm gerado bastante morte, não só das pessoas que moram nas comunidades, mas também de agentes que estão indo lá para combater o crime. Eu sou o Laís da Band News da FIED. Laís, no caso do Rio de Janeiro, há uma situação que já se estende por décadas. É diferente do cenário da Bahia. O que nós temos nacionalmente é o fortalecimento em décadas dessas facções, sejam locais, sejam nacionais. Qual é o nosso foco? Qual é o nosso trabalho prioritário? É exatamente inteligência, investigação, descapitalização das facções, tirar dinheiro das facções, combater o acesso a armas e com isso nós enfraquecermos esse poder das facções que atuam, nós sabemos, e praticamente em todos os estados brasileiros e também em outros países, sobretudo, os que fazem fronteira com o Brasil. então, o presidente Lula determinou a máxima prioridade e eu sei que o governador Jerônimo está também mobilizado para essa ideia da menor letalidade possível. Lembro o que disse bem no começo como premissa. A polícia, quando atua, ela tem, evidentemente, o caminho prioritário, o caminho da investigação, da inteligência, da operação que resulta em prisões, sem que haja o uso da força. Mas, a polícia tem não o direito, ela tem o dever de, quando necessário, fazer o uso da força, o uso comedido proporcional da força. eu tenho certeza que essa é a diretriz do governador Jerônimo, assim que nós temos trabalhado e eu tenho a convicção de quando eu retornar aqui no próximo mês para novos eventos com o governo, o cenário vai ser diferente. Quanto a especialistas, eu ouço muitos especialistas das várias vertentes. nós temos na nossa equipe muitos especialistas em segurança pública. Ocorre que, às vezes, dizem que as nossas ações são genéricas. Só que esses que dizem que as nossas ações são genéricas não apresentam nenhuma outra alternativa. Ou seja, fazem uma crítica genérica. Então, se a crítica é genérica, ela não nos ajuda. E, por isso, eu tenho feito o apelo permanente aqui um outro especialista que tem uma ideia diferente de toda a ciência policial acumulada no mundo e pode existir de fato, nos apresente. Porque nós aprendemos com as críticas. Então, nós estamos fazendo o que há de melhor. Prevenção, política social, como disse o governador Gerônimo, emprego é segurança pública, Bolsa Família é segurança pública, escola de tempo integral é segurança pública, hospital funcionando é segurança pública, asfalto na rua é segurança pública. E isso, iluminação, Colômbia fez isso. Nós sempre estamos dialogando com as experiências da Colômbia. Há quem ache que há uma saída que não é nem a da Colômbia, que não é a de Nova York, que há uma outra saída. Muito bem, nos apresentem. Mas nós estamos trabalhando todos os dias. E, para nós, salvar uma vida não é enxugar gel. Eu discordo dessa visão. claro que nós queremos salvar todas as vidas. Claro que no meu sistema, inclusive de fé religiosa, vida, vida em abundância, João, capítulo 10, versículo 10, é claro que eu queria que ninguém morresse. Obviamente, porque toda a vida é sagrada. mas, na medida em que, infelizmente, há décadas no Brasil não é possível salvar milhões de vidas por dia, também não concordo que se desmereça o trabalho das polícias que salvam uma, duas, dezenas, setenas de vidas. Isso é necessário. Porque é falsa a ideia que a polícia está sempre certa. certa. Porque nenhuma instituição humana está sempre certa. Perfeição no reino de Deus. Todas as instituições humanas têm seus erros, claro. Mas nós não concordamos com a ideia de que a polícia está sempre errada. Essa é uma ideia deletéria ao país. Porque é uma ideia que desestimula a ação das polícias. A virtude está no meio-terno. O que o governador Jerônimo tem certeza que ele faz e nós fazemos? Nós punimos os maus. Eu já, nesses meses, eu, infelizmente, já puni dezenas de policiais. Da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Mas, ao mesmo tempo, nós apoiamos os bons. Então, essa é a nossa linha de trabalho para que, inclusive, haja essa redução da letalidade de um modo geral. Abrangendo policiais nossos que morrem, como eu mencionei o Lucas, há policiais que, infelizmente, da Bahia também morreram e minimizar as mortes da sociedade. Ninguém quer isso, a confrontação. Mas, por outro lado, o uso da força é inerente à função policial. E eu não concordo com a visão criminalizadora das polícias. Isso não é bom para o Brasil. Os maus têm que ser investigados e punidos. Mas, não julgar a instituição. Julgar as pessoas para que nós tenhamos um policiamento cada vez melhor no Brasil. Essa é a nossa luta. Isso não é um policial. É uma luta. Obrigado.